Bem, se esse sonho se repetir, pode estar ligado a um espírito de acusação, ou seja, ela sonhou com a filha dela sendo acusada de ter matado alguém. E no sonho, ela falava que era verdade e a polícia levava ela. E eu não entendi porque a minha filha é uma filha boa. Então pode ser um espírito de acusação, pode ser alguma coisa hereditária, né? O espírito de acusação é um dos espíritos terríveis do inferno. Ele gera uma acusação na pessoa, a pessoa não pode fazer nada, dá um espirro e já tem gente acusando, no trabalho, em casa, em todo canto. Isso às vezes vem de família, vem do pai, vem da mãe, né? E se apresenta sempre assim, uma situação, alguém sendo acusado de alguma coisa, pode ser um espírito de acusação que está atacando a sua família e sua filha. Tem que ver os outros sonhos, né? Para ver se realmente é um espírito de acusação. Se os outros sonhos tiver um personagem, tiver um personagem acusando o outro, é um espírito de acusação. Geralmente não se tem só um sonho, se tem vários. Às vezes com diferença de um mês, de um para outro. Mas pode ser também alguma coisa errada que ela fez no mundo espiritual e a polícia que representa a lei veio pegá-la, né? Tem essa possibilidade também. Então tem que se ver qual foi o último sonho dela, qual foi o último sonho seu e emendar com esse para ver o que verdadeiramente o sonho responde. Mas a priori é um espírito de acusação atacando você e sua filha ou pode ser alguma coisa errada que ela fez no plano espiritual e a polícia espiritual veio atrás e ela admitiu o que fez. Algum tipo de pacto, alguma coisa, não sei bem dizer o que, mas tem um espírito de acusação aí no meio. Como ela admite que fez, então possa ser algo que ela fez, uma semeadura que ela fez. Porque pessoas boas também fazem semeaduras ruins. E veja aí como não colher o que plantou de ruim. Mas, a priori, esse sonho está mostrando muito aí um espírito de acusação, tá bom? Eles apresentam-se em sonho e fazem acusações, tanto para a pessoa que sonha como para alguns parentes que a pessoa tem. Vem acusando, é muita acusação. Esses espíritos são especialistas em acusação. Veja aí, espírito do desprezo, João Iusco de Assis, e espírito das acusações, João Iusco de Assis. É uma casta que ele vive acusando a pessoa, até a pessoa virar aquilo que eles acusam tanto que a pessoa acaba admitindo que é. Ok?